Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô completando 33 semanas de gravidez e como eu tinha prometido no outro vídeo, eu vim trazer algumas coisinhas que eu já comprei pra o bebê, pra vocês darem uma olhada. No final vou dar uma dica muito legal, então não deixa de assistir o vídeo até o final, pra quem tá montando choval e quer dar uma economizada, então acompanha aí. Quem ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever e de curtir o vídeo, tá bom? Beijo! Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês dois acessórios que eu comprei pro carro, que eram acessórios que eu não tinha quando a mãe era pequenininha, que sempre fez muita falta e às vezes eu ficava enrolando, enrolando e acabei não comprando mesmo pra ela. E pra ele eu já comprei, porque eu acho que vai ser bastante útil. Eu comprei, a primeira coisa que eu comprei foi esse espelho aqui, ó, de pôr no carro. Quando o bebê fica virado de costas pra mãe, a gente fica numa agulhinha só, né? Que o bebê tá de costas, às vezes tá chorando, a gente não tá conseguindo ver. Na gravidez da Manu, ao invés de comprar, às vezes quando eu tava chorando muito, eu parava o carro e ia dar uma olhada com uma latada. Mas nesse eu achei que seria bom comprar e já instalar, tá? Então esse aqui, ó, ele tem uma película que depois a gente tira pra ficar no espelho. E aí você prende no banco do carro e vai mexendo conforme a necessidade. Eu gostei bastante, comprei esse aqui no shopping, aqui em Campinas, na Alô Bebê. Depois se vocês quiserem o preço, essas coisas, vocês me falam aqui nos comentários e eu respondo pra vocês depois. Outro acessório que eu comprei pro carro, que eu não tinha na época da Manu, foi esse protetor solar que se coloca no vidro do carro. Então tá, Manu, eu acabava usando aquelas fraldinhas, sabe? Que a gente pendura no carro, abre a janela, prende. Então esse aqui eu achei mais prático porque... Você já põe lá de uma vez, sei lá, fica instalado e pronto. Ó. Ele é bem prático. Ele tem duas opções, você pode prender tanto com ventosa, como colocar os gantinhos no vidro do carro. Isso aqui é muito importante, né, gente? Porque o sol hoje em dia é muito forte. Apesar que isso foi me dar uma segurada, né? Na... No sol que vem lá de fora. Mas os bebês são tão sensíveis, achei que seria legal já colocar um desse dente pra ficar no maninho. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês agora. O que eu comprei pro berço. Dessa vez... Gente, vocês devem estar pensando, nossa, como essa menina tá economizando no segundo filho. Não é que eu tô economizando, é que quando a gente tem filho, a gente acaba prendendo algumas coisas que a gente não sabe quando a gente é mãe de primeira viagem. Então eu comprei muitas coisas pra Manu que eu acabei nem usando, entendeu? Eu não tive nenhum tipo de orientação, assim, que falasse, Juliana, você não vai usar isso. Esse tipo de coisa você não precisa comprar porque você não vai usar. Eu não tive esse tipo de orientação. Então muitas das coisas que eu comprei, eu acho... Acabou nem usando. Usou muito pouco, eu não tinha necessidade, entendeu? Então agora na gravidez do Lucas, eu tô achando muito mais fácil eu comprar as coisas porque não tem tanta coisa pra comprar. Principalmente porque algumas das coisas a Manu já tinha, né? Então por exemplo, o berço, carrinho, perder conforto, são todas as coisas que a gente tá usando da Manu. Mas algumas outras coisas que eu comprei pra Manu, eu não vi a necessidade de comprar pro Lucas, tá? Então pro berço, a Manu, ela tinha um kit berço, é daqueles fininhos, não é daqueles gorduchinhos assim, porque pelo risco de sufocamento da criança, era um dos fininhos. E pro Lucas eu não quis comprar. Eu decidi comprar esse aqui, ó. É uma tela respirável que você instala em volta do berço. Deixa eu dar pra ver. É uma tela que você instala por fora. E ele permite que o ar circule também no berço e que o bebê não prenda a perninha ou o bracinho no vão aí do berço. Então, eu gostei, tá? Esse aqui é um pouquinho caro, ele é quase o preço de um kit berço. Mas, bom, depende do kit berço, né? Porque tem alguns kit berços que, pra mim, calma, é absurdo o preço, não vale pagar o kit berço. Então, eu comprei esse. Achei que era mais seguro. Queria dar uma circulada de ar melhor ali. E... É isso. Então, esse é o outro item que eu comprei pro berço do bebê. Jogo de cama pro bebê. Eu não comprei, gente. A Manu, eu comprei uns dois jogos de berço pra ela. Um lençol de baixo, lençol de cima, fronha. E os lençóis de baixo, lógico, eu usei muito, porque eu trocava sempre. Mas os lençóis de cima, eu não usava, entendeu? Eu pego, às vezes, eu tenho guardado alguns aí. Aliás, eu preciso dar pra alguém. E acaba não usando, né? Porque, a não ser que você use pra outro fim. Talvez pra cobrir uma toalha, pro bebê deitar, alguma coisa assim. Mas pra função dela mesmo, de berço, eu não usava. Então, eu achei que não tinha necessidade de eu comprar jogo de berço. Eu acabei comprando só esses lençóis de baixo aqui, ó. Mas eu comprei, acho que três desse aqui. Tá aí baratinho, R$16,90. E é só o lençolzinho de malha pra pôr no colchãozinho. Não comprei travesseiro, porque eles não usam. Não comprei fronha, porque eles não usam. E mais pra frente, quando ele for usar um travesseirinho, aí eu compro. Mas agora, eu achei que não tinha necessidade. Então, eu comprei só o lençolzinho de malha. Então, de berço, é só isso. É. Só isso. Só a tela e o lençol. Gente, eu não sou no Quirana, tá? Já vi isso. Isso aí é aprendizado. Pra alimentação, eu tô confiante que dessa vez eu vou conseguir amamentar o Lucas. Pelo menos até voltar a trabalhar. A Manu, eu amamentei até os três meses exclusivo no peito. Depois, eu entrei com complemento. E eu fui até os cinco meses no peito e no complemento. Depois, eu parei de amamentar. Voltei a trabalhar. E ela só ficou com complemento. E pro Lucas, eu acabei comprando só uma madeirinha, ó. Pra uma emergência. De vinte e cento, vinte e cinco mulheres da Avent. Eu já comprei essa, porque a Manu se adaptou muito bem essa. Então, eu já comprei essa direto. E a Manu, ela tem as maiores do que essa. A Manu já tem. Então, esse aqui foi o que eu comprei de alimentação. Só esse aqui da Vente. Não comprei chupeta. Pra ele. Pra Manu, eu confesso que eu comprei a chupeta. Mas, ela não pegou. Ela não pegou a chupeta. E, pra mim, eu acho que foi até bom, viu? Porque eu acho que eu teria muita dificuldade de tirar a chupeta dela hoje. Então, de certa forma, foi bom que ela não pegou. Ah, eu esqueci de mostrar esse aqui. Apesar de não ser de berço. Esse aqui é de carrinho. É um kit colchonete. Ele vem com o colchonete. E uma florinha, eu acho. Aqui um lençolzinho, ó. Uma florinha. Uma florinha. E o colchonete pro carrinho. Gente. Eu achei muito fino. Eu comprei pela internet. Eu achei muito fino. Mas, eu acho que ele vai dar uma protegida boa no carrinho. Porque o carrinho não é muito mole. Então, ele já é bem durinho. E a gente, no da Manu, a gente usava a coberta por baixo. Então, ficava o colchonete lá formado por pedredonzinho. Essas coisas. Então, dessa vez, eu achei melhor comprar o colchonete. Vamos ver. Vou testar. Ainda não testei. Preciso lavar ainda. Ainda não lavei as coisas. Gente. Estou um pouco atrasada no processo aí. Vou arrumar as coisinhas pro bebê. Então, ainda não lavei as coisas. Quero começar a lavar na semana que eu tenho. 34 semanas. Vou arriscar. Vamos ver. Mas, se eu quiser, vai dar tudo certo. O tempo vai dar certo. Esse aqui, comprei também na Loubebê. Depois, se vocês quiserem saber o preço, vocês me falem. Aí nos comentários que eu posto pra vocês. Vamos lá. Próximo wheelpin. Essa aqui é uma malha. Na verdade, é um... Essa aqui é um cobertor térmico. Como se fosse uma mantinha. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Como se fosse uma manta. É uma manta, né? Mas eles se chamam de cobertor térmico. Olha, não tinha aberto. Mas eu já conhecia, então... Ó. Ele é bem grandão. E ele é fofinho. Gostudinho. E... É... Como a Manu acabou ganhando... A Manu acabou ganhando cobertas, esse tipo de coisa. Eu não comprei pra ela esse aqui. Mas eu sempre quis comprar. E esse aqui eu comprei pro Lucas. Cobertinha pra sair. Tanto pra cobrir ele à noite. Até pra sair da maternidade eu pensei. Mas aí eu ganhei a saída da maternidade. Então esse aqui pode ficar pra quando ele nascer. Mostro a foto pra vocês. E aí provavelmente vai ficar com esse cobertorzinho aqui. Tá? Esse aqui eu comprei na loja... Na loja japonesa. Comprei esse aqui. Aqui na minha cidade. Não posso ir lá na loja japonesa. Que eu morri de vontade de comprar as coisas. Mas esse ano... Com a crise, né gente? Não vai pra comprar tudo não. Tem que saber escolher bem as coisas que a gente vai comprar. Principalmente se a gente souber que ela realmente tem utilidade. Não adianta ficar só comprando por comprar, né? Bobagem. Deixa eu ver que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu não comprei. Esse aqui eu ganhei. Ele é uma... Ele na verdade tem várias utilidades, né? É uma toalha. Esse aqui tá... Só que ele serve pra cobrir o carrinho, pra cobrir o bebê. Ó. Chama suedal. Ó. Então esse aqui... Ele é uma toalha. Ele tem até uma... Um capuz aqui, ó. Só que ele é feito com um pano daqueles panos de fralda. E quanto mais você lava ele, mais molinho ele fica. Mais gostoso ele fica, gente. Isso aqui é maravilhoso. Eu ganhei de uma amiga minha. E ele serve também pra você cobrir o bebê, né? Por exemplo, cobrir o carrinho. Às vezes o bebê tá dormindo, você pode usar pra cobrir o carrinho. Ou até pra cobrir ele. Esse aqui é muito bom, gente. Até como se você tá com o bebê no colo, como um babadorzinho, também serve. Babadorzão, né? Esse aqui. Super babadorzão. Mas enfim, essa é a utilidade dele, tá? Ele é multifunção esse aqui. Você pode usar pra cobrir o bebê. Você pode usar ele pra cobrir o bebê. Você pode usar ele pra cobrir o toalha mesmo, com capuz. E ele é maravilhoso. Quanto mais você vai lavando, mais fofinho ele vai ficando. É muito gostoso esse aqui. Esse aqui foi o 3D. Certo? Então mais uma coisa aqui. Que vai servir pra ser útil. Por falar em toalha, a toalha foi uma coisa que eu não comprei. Porque eu ganhei essa... Acho que eu ganhei 3 toalhas no total. Então acabei não comprando nenhuma toalha. Se por acaso, né, como vai nascer no inverno, às vezes demora muito pra secar as toalhinhas, se tiver necessidade de comprar outra, aí eu compro. Se não, eu vou ficar só essas 3 meses. Vamos lá. Almofada de alimentação. Eu não comprei a almofada de almofada de alimentação, porque eu guardei a que eu usei com a Manu. Só que o paninho que tava revestindo ela, tava muito velho. Muito, muito, muito. E sabe aquele pano que não sai mais a sujeira? Eu lavei, coloquei em... Usei vênish pra ver se saia as manchas e tudo. Mas ele tá surrado mesmo, ele tá feio, ó. E ele é uma almofadinha um pouquinho menor, e ela não é aquela emu, tá? Parece um... Um bumerangue. E essa aqui era a malha do antigo. Aí, eu tentei procurar pra essa almofada só o protetor, só a capinha. Só que não tinha lugar nenhum. Procurei na internet, procurei em loja de bebê, tudo, não tinha. Aí, eu comprei um tecido e pedi pra costureira fazer igual. Aí, eu comprei esse tecido aqui, ó. É um moletinho. Muito fofinho. É um moletinho. Aí, ela fez pra mim. Ficou sobrando um pouquinho aqui, mas eu achei que foi... Deixa eu ver aqui uns dois dedos. Ficou bom. Como esse tecido estica, e esse aqui é mais durinho, ela ficou com receio de que não coubesse se fizesse na mesma medida. Então, ela fez um pouquinho maior, mas ficou ótimo. E aí, eu comprei o tecido, ela fez dois. Ai, maravilha! Então, na hora que sujar, eu posso lavar sossegada, que eu vou ter um reserva. Então, na questão do almofado da alimentação, eu acabei não comprando. Não porque não é útil, porque é muito útil. Eu, pelo menos, usei bastante quando ela não nasceu. Até às vezes, quando ela estava amamentando mesmo, ou às vezes, quando a gente queria ficar um momento com ela assim, colocava o almofado aqui, colocava ela no almofado. É muito bom. Eu recomendo. É como eu disse. Almofada vale a pena comprar.